Joguei minha rei no mar, pra pescar o seu amor O vento batei na vela, foi desse que me fechou Joguei minha rei no mar, pra pescar o seu amor O vento batei na vela, foi desse que me fechou Joguei minha rei no mar, pra pescar o seu amor O vento batei na vela, foi desse que me fechou A vida não sabe o que é, a vida não vai e vem É melhor viver de amor, porque não fez de ninguém Joguei minha rei no mar, pra descalhar o seu amor O vento bateu na vela, foi desse que me fechou Joguei minha rei no mar, pra descalhar o seu amor O vento bateu na vela, foi desse que me fechou Joguei minha rei no mar, pra descalhar o seu amor Lá, 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 lá. Cheguei pra improvisar, com o bandelo da man, dançando só emoção, com o barco do povo lá, do santa improvisado eu reconheço o meu lugar, eu venho de perto do bairro, do ponto pé, costa me corra e chora, vira, vira, lá, 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 Vem do Rio de Janeiro, toco a forma do poder E a pavula é meu lugar, porque a luz é forte no dia Essa é a nossa rotina, de noite, noite e dia São barulhos da luzinha, que ele vai ver Hoje canta meu samba no improviso, hoje o samba representa alegria Eu gosto dessa minha melodia, de cantador poeta brasileiro Vou cantando aqui pra o mundo inteiro, só faz salva quem tem habilidade Vou mostrando com muita humildade, a cultura do povo brasileiro Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 Eu cheguei pra economizar, com o pandeiro na mão Cantando mano e noção, com o partido popular O samba in könnt, eu reconheço o restaurante Eu venho de pé no mundo, no bairro, no ponto certo Eu gosto de borrachosa, virando a cabeça Vai, 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 vai Eu sou a estrela do mar 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 Se eu não me ligar, se eu me enfeite, se eu me ensinar Eu não vou te fantasiar, banhados pelas águas desse mar Mãe, madureza, para a luta, para cantar Móra, vida e samba, é o mundo da cultura popular Nós somos o grupo Oli Samba Nós estamos no 18 de outubro, aqui na festa do sul, venez nos vozes, venez dançar o samba Você vai adorar, você vai kiffer, você vai kiffer, eu sei, Oli Samba Wooo Yes E aí E aí E aí